E aí moçada, tá aí um cacharinho aqui, olha doutor, o peixe mais gostoso do Araguaia, calanguinho né, vamos soltar porque, vamos soltar, o bichinho merece ir embora, olha, que lindo, olha, Ora, a mãe pegou o mandio pelo rabo, olha o tamanho do mandio, cara, nossa, olha o comedor diz que é quem é, Não é possível É o velho canto Opa, sardinha Olha aí Azulão da Araguaia Que coisa feia Baleão Longe, hein Mas de amarelo? Opa, sardinha O que tá vindo, hein, Jânio? Olha, ele tá com a técnica certinha, frouxarinha não, amigo. Não, tá vindo, tá vindo. Ó, peixe bom, peixe bom. Subiu, subiu. Ajuda ele aí, ajuda ele aí, tá vindo. Aqui, é o Passaguá. Oh, beleza. Esse pega, aí tira o Passaguá e aí você mostra ele pra cá pra aparecer no vídeo. Tem não, tem que falar não. Esse aqui é o quê? Lava chave. Ah, esse o Júnior é bruto mesmo, hein. Um jiripoca e um barbado. Eu falei que ia pegar o barbado hoje, não falei? Falou mesmo. Eu não falei? Olha a boquinha, olha o... Pode ir, Gabriel. Olha esse pão. Ai, ai, ai. E aí, companheiro? Ô, vindo, vindo. Pegador de barbado. Ó, o bravo. Obrigado, amigo. Fazer um babadinho na brasa hoje, moçada. Chico ou não? Ah, passei um alho, limão. Agora vai o tempero e o açafrão e pronto. Dá uma brasa aqui, vê se tá no jeito. De ternura e de repente você sai com a toalha no seu corpo E será em mim Como nos velhos tempos de amor Como não, como não, como não, tá ruim, tá ruim? E aí? Come não, bô. Dá o veredito, dá o veredito. Prestou? Come não, babão. Vem cá, telefone. E aí, doutor, tá bom? Excelente. Olha, só um filézão, garoto. É aquele ditado, né? Nem cachorro come, nem sobra. Tá bom de barco, garoto. Ih, madame. Fogão de lenha. 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 Fala bem assim, tem muito de nós aqui dentro de mim Fala que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala que esqueceu e não perdeu Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com o outro pensando em mim Sigo com o outro e na vida pensando em ti Sigo que te quero é um ouro de saudades Sem você ali É um ouro de saudades Sem você ali Ajuda ele aí, doutor, ajuda ele aí Escapou? O Passaguá está do seu lado aí Acho que se escapou Não é possível Acho que se escapou Você viu que levou tudo? Pois é A puxada é boa Está ali Barbadinha Barbadinha? Ajuda ele aí, o Passaguáí Olha o Passaguáí Olha o barbadão Olha o que beleza Boa Olá Olá, bichão Será que eu mando bem? Parece que vocês são barbadinha Mandava longe, hein, a linha, hein, Tavinho Olha, vem subindo, né? Ajuda ele aí, doutor Estou segurando duas varas aqui Uhul, mando bem Olha o tamanho, cara, que beleza Vira para cá, Tavinho Oh, Tavinho bruto, menino Pega mesmo Boa, Tavinho Boa 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 Obrigado.